Será que não vai rolar um beijo? Só não pularemos de desejo, perambulando por toda a cidade. É isso aí gente, estamos abrindo o Perambulando de hoje em clima de carnaval. Ao meu lado, Tony Azevedo. Daqui a pouco a gente vai saber tudo do bloco da EMA que completa 10 anos. Mas antes disso, o Carl tá lá na Sapucaia e vai mostrar os melhores momentos pra você. Vai daí Carl! Legal, legal. Estamos chegando no nosso Perambulando agora sim, emplacando 2015 e abrindo, lógico, o carnaval de Piracicaba junto com a banda da Sapucaia. André, é o seguinte cara, são 19 anos Sapucaia descendo na contramão a Moraz Barro. São 26 anos o Perambulando vivendo essa cidade. Uma parceria sensacional, bom carnaval e fala desse ano 2015, carnaval da Sapucaia. Então, mais um ano, né? 19º ano aí. A Sapucaia foi criada 19 anos atrás, moradores aqui da Cidade Alto. A ideia era descer a Moraz na contramão, família, todo mundo brincando. Aí tem essa proporção, hoje vocês estão esperando quase 50 mil pessoas. Como é que lida com isso? Perdeu a essência? Como é que vocês pensam a Sapucaia daqui pra frente? A essência eu não acredito de ter perdido, mas é o que a gente procura todos os anos, né? Trazer pra avenida as famílias. Porque Piracicaba é um lugar que a gente sente que é um pouco carente nesse sentido de carnaval, entendeu? Tem mais os clubes e tal. O carnaval tem que ser popular. É uma festa popular, entendeu? É isso que eu penso. Valeu, galera! O que mudou na Sapucaia hoje? Você tem um estabelecimento aqui que você mantém fechado. O que mudou? Antigamente a gente conseguia deixar o pessoal entrar aqui, né? Era menos vandalismo. Hoje o pessoal vem com o intuito de brigar, né? Então, pra gente não correr riscos, nós limitamos a nossa área aqui e só vendemos, não deixa o pessoal entrar, né? E, infelizmente, hoje o povo pensa assim. João Batilani, um dos fundadores aqui da Sapucaia. É um prazer estar falando com você. Perambulando esse ano, completando 26 anos. E você como um dos fundadores da Sapucaia. João, a preocupação é o seguinte. Muitos moradores hoje, e até comerciantes aqui em torno da Rua Moras Barro, perto aqui do Barão da Serra Negra, já estão criticando o tamanho que ficou a Sapucaia. É que eles não querem mais abrir seus estabelecimentos comerciais por causa de muita confusão. Como é que vocês, a diretoria da Sapucaia, estão lidando com isso? Cal, primeiramente, queria agradecer a você pelos 26 anos que você merece. Você tem todo o evento de Jiascaba, a gente tem visto sua presença. Então, você é um cidadão do Jiascaba Mônilúcio, que leva toda a festa da população. Parabéns pelos 26 anos. E, realmente, era uma festa para o bairro alto, mas, infelizmente, por ser um bairro muito popular, acabou abrangindo para os outros bairros e a festa tornou-se uma festa popular de Piascaba. Hoje eu digo, do bairro alto para Piascaba. Meu nome é Marciano, eu sou um dos ADM aqui do Bloco Só Canelas. Primeiro ano nosso, entendeu? Mais de 100 integrantes. O ano que vem a gente vai dobrar isso aqui. A galera está com a gente aqui, ó. Todo mundo aqui fechou, entendeu? Só Só Canelas! Cara, explica essa engenharia toda aí. Isso aqui é uma engenharia da amizade. Uma semana de trabalho, árduo, duro, bebendo pra caramba. No final deu isso aí, ó. Aposto que vai ser a alegria do pessoal também. Quando você começou a montar isso, cara? Faz quatro anos que a gente participa, mas era com um carrinho mais simples e tal, cerveja. E aí, esse ano aqui, eu estava na praia lá, resolveu, vamos fazer um carrinho. Vamos bolar um carrinho de chuveiro. Aí que vem isso aqui. Só para o chuveiro aí para a gente ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Chique! Meu nome é Maria Luíza. Eu sempre participei da Sapucaia. É um evento que não deve morrer jamais no Carnaval de Piracicaba. Descer da Sapucaia está meio esquisito, né? O pessoal não quer descer, está muito cedo, é isso? Sim, muito cedo, sem contar, duas horas da tarde com esse sol, o pessoal quer descer mais tarde, o pessoal quer chegar, tomar uma cervejinha, para depois descer lá para umas cinco, como era antes. Mas está muito cedo, duas horas da tarde, tem um monte de gente que nem chegou ainda. Eu sou a Eli Henriqueta de Jorge. Eu sou uma das fundadoras da Sapucaia, saio há 19 anos. Infelizmente, a prefeitura de Piracicaba acabou com o Carnaval da Sapucaia. Vejam os buracos que tem esse ano, muitos blocos, porém nada unido. Os organizadores desistiram da Sapucaia. A Sapucaia era para ser um desfile de amigos do bairro alto. E hoje está, infelizmente, uma bagunça. Agora sim, o pessoal começa a descer, o pessoal que não aceitou descer duas horas da tarde. Estamos aqui ao lado do grupo Alfredo Cardoso, bem na concentração da banda da Sapucaia. Realmente não foi uma boa ideia o carro da realeza descer primeiro, tentar puxar o pessoal. A maioria dos foliões não aceitaram essa descida e ficaram aqui. E agora sim, agora nós estamos gravando, são três e meia da tarde, e o pessoal começa a descer. Carnaval 2015 é aqui, no Perambulando. Perambulando por toda a cidade Há mais de 20 anos colocando sabor na mesa do brasileiro, a Só Massas possui uma linha de produtos de alta qualidade. Seja qual for a ocasião, a Só Massas estará sempre presente. Na mesa de sua casa, nos supermercados, em eventos e nos momentos mais especiais da sua vida. Pastéis Pizzas Lasanha Canelone E nhoque Só Massas Sabor E qualidade A dica do Perambulando é o restaurante parmegiano. São 12 anos de sucesso. Fran, conta pra gente o segredo desse sucesso todo. Bom Marina, o sucesso é o nosso forno inteligente. Ele é um forno combinado, ele não frita o filé com óleo. Aça o filé. Ele é assado com vapor e ar quente. Então a carne fica mais suculenta, fica mais saborosa. A textura é bem melhor, fica bem mais gostosa a carne. Nós temos aí o parmegiano de berinjela, tá sendo um sucesso muito bom. O parmegiano ao molho branco, aos quatro queijos. Tradicional, o molho é o suco. O famoso molho de tomate. Uma preparação aí de 36 horas. O nosso molho de tomate, que você pode tomar ele como um caldo. Você não vai ter problema nenhum de estômago, de azia, você não vai ficar lembrando dele o dia todo. Domingo nós temos o nosso buffet, nós fazemos o festival de parmegiano. E mais 25 tipos de pratos quentes, né? Costelão assado, nós temos uma variedade boa de carne de porco. Toda mesa de salada, né? São 25 tipos de salada. Nós temos a sobremesa de banana com sorvete, que é a banana caramelizada com sorvete. Pra lembrar também o pessoal que tá curtindo o perambulando, que durante a semana o parmegiano abre, né? Tem o self-service. Hoje nós trabalhamos somente o almoço, né? Então é todo dia, de segunda a domingo. Self-service nosso todo dia. E o alacarte também oferecemos de segunda a sábado e domingo somente o self-service. Tem também o disque marmita, né? Sim, nós temos o delivery com a nossa marmitex, é muito boa também. Uma variedade de 4 a 5 tipos de mistura por dia. E é uma embalagem especial, ela vem numa embalagem de esopor, tudo separado. Não é aquela marmitex que vem tudo junto, né? Nós estamos também com uma promoção do nosso parmegiano executivo. Filé mignon à parmegiana, no molho tradicional, com arroz e batata frita. Nós estamos com a promoção de R$ 27,90, já entregue em sua casa. Nosso telefone para entrega é o 3413-4601. Nós estamos situados na Avenida Armando César Dedini, 360, na Nova Piracicaba. Fran, e o horário de funcionamento? Nós funcionamos das 11h da manhã até as 2h15 da tarde. De sábado e domingo e feriado, das 11h às 3h15 da tarde. Almoço todos os dias. Tá aí a nossa dica, restaurante parmegiana. São 12 anos de tradição. O melhor filé parmegiana da cidade. A ideia surgiu há um ano atrás. Nós tivemos a oportunidade de montar. Achei esse ponto, achei conveniente. Achei que o comércio merecia um restaurante de Sinaip. Aqui ele vai encontrar ambiente climatizado, um ambiente amplo, um ótimo atendimento, comida de qualidade. Todas feitas nas caldeiras a vapor, com menos óleo, menos gordura. Todas as carnes aqui são assadas no nosso forno combinado. Também nós contamos com uma chefe de cozinha, que em parceria com a gente, tá promovendo festas aqui. A gente convida todos os empresários, os lojistas, que queiram fazer a confraternização de final de ano. Ainda dá tempo, temos algumas reservas, né? Mas ainda dá tempo de reservar pra fazer um a um jantar de confraternização. Casamentos, aniversários, também temos um salão de 10x37 no piso superior. Temos um 10x37 no piso inferior. O horário para atendimento ao público é de segunda a sábado, das 11h até as 14h30. Venha conhecer o Tempero Maneiro, que fica na rua São José, número 835, ao lado do Teatro São José. Estamos esperando vocês. Perambulando por toda a cidade Agora sim, voltando da sua pucáia, agora no bloco da Ema com o Tony Azevedo. Olha, minha avó é pernambucana também, então eu sei arretada como você. Agora conta um pouquinho pra gente da sua história. E eu fui convidado assim, pra montar uma exposição individual, lá na galeria do Engenho Central. E aí eu fui passeando pra cidade. Você ia ter um carinho muito especial por Piracicaba. E fui, na verdade, construindo aos poucos, essa amizade que hoje, 10 anos, que foi construída o bloco da Ema. Respeitando as tradições, respeitando as pessoas que circulam na cidade. E a gente vem, a cada ano, crescendo pelo carinho, na verdade, das pessoas. Tanto é que hoje, eu fiz questão de fazer uma mesa com frutas e sucos pras pessoas. Daqui a pouco a gente vai bater o parabéns pra Ema. Cantar a música da Ema, eu acho que a alegria é isso. Eu acho que o carnaval é convidar as pessoas, os artistas, as pessoas anônimas, pra que possa estar vindo, pra gente se sentir feliz e conseguir viver durante o ano todo. Ano de folia que me contagia, nesse carnaval, o bloco da Ema é sensacional. Sempre o diferencial nosso é trazer um grupo a cada ano. Então, hoje tem um grupo muito especial, que é o grupo de Afoxé. Um abração ao Carl Matos. Eu acho, assim, pelo compromisso que ele tem, de repente, ele tem que fazer as matérias, fazer as coberturas. É isso, eu acho que o carnaval é convidar as pessoas pra que possa estar vindo, misturada também com a cultura daqui da cidade, porque foi o primeiro bloco de carnaval a reconhecer os valores dos grupos de matriz africana. O mais importante é vir pra festejar a vida, festejar essa plenitude, essa coisa maravilhosa que é o rio, que é os pontos culturais da cidade. Então, é vivenciar isso, assim. Eu acho que não perder esse momento mágico que é o carnaval pra gente externar a nossa felicidade e também contagiar também as pessoas. Gente, tá chegando a hora, gente. Daqui a pouco sai o clonco da Ema. Gente! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não esqueça, precisou de presentes para você e toda a sua família? A grande jogada é Mica Presentes. Mica Presentes, agora com estacionamento ao lado. Não dê bola fora, Mica Presentes, variedade, preço e muita alegria em servir você. Escola Infantil Sossego na Mamãe. Através do site sossegodamamãe.com.br, você acompanha seu filho em tempo real. Garantimos ainda uma proposta pedagógica com mais de 30 anos de experiência. Papai e mamãe, venha conhecer a nossa escola e ganhe a matrícula para o seu filho. Escola Infantil Sossego na Mamãe, rua Prudente Moraes, 286. Telefone 3422-2158. Venha conhecer você e toda a sua família, a série do Espaço Fórmula, onde nós estamos agora com duas pistas, sendo uma com 40 metros, feita em madeira, que é essa nova, e temos uma pista localizada na parte de baixo do barracão, no salão, com 52 metros, com 8 vendas, também a maior do mundo na atualidade. Melhores informações, você pode ligar no 3422-9190, acompanhar pelo site www.spacoformula.com. Bom, aqui no Perambulano, uma dica para você é prestação de serviço para você, meu amigo e minha amiga. É higienização de estofados, carro, atendimento a domicílio. A gente atende da melhor forma possível, né? A gente não tira o móvel do lugar, a gente lava seu colchão, sofá, tapetes. E para a saúde, qual a importância desse seu trabalho? É, para quem tem renite alérgica, o seu animalzinho em casa, né, no carro, tem um ambiente melhor, mais agradável. E a gente tira a sujeira e mostra para o cliente que a gente está tirando a sujeira e jogando fora. Gente, olha a sujeira que sai, né? Essa sujeira depois de limpar o sofá, né? O tapete, enfim. É realmente um serviço de primeira. Claudinei, passa o telefone e o contato. É, o telefone fixo é 3415-4969. O celular é 9524-5093. Ah, não esqueça do 9 na frente. Entra na nossa página, Facebook, Claudinei Rosa ou Oxadai Lavagem a Seco. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Vidal. Faixa preta de jiu-jitsu, terceiro grau. Vim treinar jiu-jitsu, porque a gente tem jiu-jitsu para todas as idades. Tem de manhã, à tarde, à noite e o horário corujão também até a meia-noite. Para você que está assistindo o Perangulano, eu quero convidar você para vir participar, para vir fazer uma aula de instrumental aqui na Academia Felipe Vidal, que fica na Robô Jesus 928. Eu aqui também estou dando aula para as meninas, de segunda e quarta, das 5h às 6h. Você que tem vontade de aprender, de fazer uma aula para ver como é que é, para experimentar, está convidado para vir participar com a gente de um treino.